Ela, na época, estava com Covid, não pôde vir, mas hoje está pronta. Eu não diria saudável, porque tem uma série de doenças venéreas que a gente acaba que descobre no exame de sangue. Dani Calabresa! O que será que a Dani vai contar pra gente? E Dani veio com uma... vai vir com um procedimento estético. Um procedimento estético. Não é? Eu quero contar como foi a primeira vez que eu fiz depilação com cera aqui no Rio de Janeiro. Mas por quê? Tem diferença? Eu não cheguei a fazer depilação. Tem super... quase Fernanda Paes Leme. Ah, louco. No Rio de Janeiro e São Paulo tem diferença. Eu descobri isso na puxada. E vou explicar aqui pra vocês que gostoso que é. Primeiro eu quero deixar claro que é assim. Eu amo... eu gosto de fazer depilação, tá, gente? Pra mim é libertador. Tem gente que não gosta, fica com pelo. Essa é a beleza. Já quer evitar um cancelamento. Eu quero já falar. Quem quer ficar com pelo, fica. E às vezes eu tenho períodos que eu quero, mas eu gosto de tirar. Então vamos lá. Depilação... Pra se defender, ela mesmo se expôs, o Vogueira. Me deixa! Eu gosto de perder. Agora é essa. Mar na derola, mas depois... Mas ela é linda, ela vai dar oi depois pra todo mundo no Bloco 2. A gente vai... Tem que só terminar. Ah, ninguém me falou que tinha isso. Terminou a perola? Não! Mentira, eu respeito. Não, coisa mais linda. Eu respeito o xereco. Eu respeito o xochota. É linda, é uma tulipa. É um porta-joia, você vai ver. A coisa mais linda. Comecei agora a história. Olha, depilação já é desagradável. Vocês são homens, não sei se vocês fazem, mas já ouviram falar que dói pra caralho. Dói, dói, dói. Então assim, é quase, de verdade, é quase uma prova do líder. A gente devia ganhar um carro depois, ou uma imunidade, igual no BBB. Porque você vai e marca com uma desconhecida numa salinha pequenininha. É sempre uma salinha triste, é sempre um lugar pequeno, é quase uma gaveta que você tem que entrar. Tem uma maca, uma pessoa mexendo uma panela, ela puxa... Todas tristes. Toda tristinha, com uma colher de pau, sopra, passa, dá um tapa antes de puxar. Mas peraí, ela bota um plastiquinho, certo? Que plastiquinho? Não, ela passou a goronó. Isso é rolão? Você já fez, besta. Não, eu tô falando cera quente. Então, mas é que eu lembro da... É, galera, olha que legal! Não é, não! Não tem plástico. É o que eu lembro, na minha infância, eu me lembro na varanda lá de casa. Ali você tá aqui, ela pode... Não sei se ela lembra. Na sua infância? Você era globeleta? E eram obrigados. A tua mãe te depilava? Eu me lembro da minha mãe e das minhas irmãs, eu tenho duas irmãs mais velhas. Na varanda, com a cera quente, passava num plastiquinho. Que coisa linda. Abria o plastiquinho, botava. Fazia uma na varanda. Fazia uma na varanda. Gente, esse edicionista. Juntava de novo, abria, joga. Então, por isso que eu... Isso é o rolãozinho, é o plastiquinho. Ela mesma se faz. Quando você vai, ela mexe a panela de cera, a cera pelando numa panelinha, aquela tasca quente, pra amolecer. E ela puxa com a colher, estica igual um mel, enrola, enrola, sopra, tasca quente pra caramba. Já queima. Já queima. Dilata os porinho, dá uma queimadura na gente, dilata os poros, dá um tapinho e faz um tchá e arranca. Mas esse tchá que eu tô falando, é na própria cera que tira? Na própria cera, ela pega assim, ela desenrola e... Ela fica chicletuda. É, exatamente. Parece um pedacinho, parece um melzinho espalhado, mas do inferno. E ela puxa e dói pra caramba. Você faz... Gente, puxa um pelo seu, você faz... Ai! Puxa 37 de uma vez. Parece que uma família de abelha combinou de te atacar. Depois de queimar e bater, né? Queimar e bater. Isso vai te colocando numa ansiedade, né? É o combo. Delicioso. E a gente paga pra isso. Não é gostoso? E essa puxeta... Eu vou rodar minha... Não tem porquê, ali tem uma mesa. Quando dá essa puxeta, mas no labão... Não queira saber, ele estica até outro município. Ele vai... É desesperador! Eu vou falar, calma que a história não começou. Mamãe ama. Não vai expor. Mamãe ama. Peraí. Isso é o procedimento... Detalhe, a gente fica deitado na maca, assim, que eu tô de saia e não consigo fazer, mas meio com a perna de índio e vai levantando, aí desdobra, dobra, e a gente enrola a calcinha com uma piranha de cabelo. É tudo bem higiênico. É um equipamento de primeira, galera. Mas cada um leva a sua piranha ou é compartilha? Não, é a piranha da moça. Geralmente é um... Põe aqui, né? Você não faz pelada? O quê? Você não tira a calcinha e faz pelada? Depende, às vezes... Não, uma senhora decente da plateia fez não. Às vezes, a gente não enrola a calcinha. Não faz... E deixa só o filete aqui, é isso? Deixa um filete pra proteger o quê, coitada? Um peito de peru que a gente não quer que ela veja. Pelo menos alguma coisa, um rolinho de calcinha. Pode fazer pelada ou pode fazer de calcinha. Tá bom. Vamos lá. Bem desagradável. A história já tá rendendo e ela nem começou. Peraí, já é desagradável? Ok. Mas precisamos, a gente gosta de depilar. A primeira vez que eu fiz no Rio de Janeiro foi em 2006 ou 2007, quando eu tinha conhecido o Porchat, pra ele ver, mentira, não. A gente tava fazendo, foi comédia em pé. Eu vinha pro Rio pra participar do grupo comédia em pé pra fazer stand-up. E aí, eu vinha pra cá de ônibus, dormia na casa da Lina, querida produtora, ganhava cem reais de cachê. Porque a minha alegria era vir pro Rio e curtir a praia, tipo um episódio do Vai Que Cola. É, se rodar o palco. E aí, eu queria ir pra praia. Toda vez eu falava, vou pro Rio, já me depilava em São Paulo. Teve uma vez que eu não fiz a depilação, acabei ficando, eu fiquei vários finais de semana, foi dando um... Ei, cresceu um chachinho, amor, deu um oi aqui. Um chachinho. Você vê se é uma boa hora pra depilar, quando assim, olha, já dá pra fazer progressiva. Acho que vou puxar. Olha, dá pra fazer trança enraizada, botar tiara. Acho que vou marcar de puxar. Pedi uma indicação pra Lina. Falei, Lina, onde você faz depilação? Aqui no Rio de Janeiro. A Lina falou pra mim o lugar e falou, procura a Neide, que ela tem a mão leve. A mão leve. Neide. Ai, eu vou esmaiar. Aí eu falei, tá bom. Marquei no lugar, cheguei na recepção, a mulher falou pra mim, tudo bom, né? Eu falei, tudo bem. Eu marquei depilação com a Neide, é virilha? Ela falou, virilha completa. Falei, é. E pensei, quem é a pessoa econômica que fala, não, completa não. Puxa só o tufo da direita, que o da esquerda eu vou pôr um tererê. É claro que é completa. Gente, ela vai ficar com uma franja só um lado? É uma petcheca, não é a Manu Gavassi? Falei, é completa, moça. Completa. Vamos lá, completa. Obrigada. Completa, completa. Mas fiquei com a sensaçãozinha de... Que estranho. E aí, realmente eu fiquei com essa sensação de que a virilha completa no Rio, ela inclui mais coisa. Sim. Fui pra salinha. Oi, Neide. Neide super querida, simpática. Vambora, vamos. Fiz a posição, enrolou minha calcinha, botou a piranha. E aí, ela me deu uma calcinha descartávelzinha dela, que era um fio... Não, dela, não dela, né? Não, do lugar. Então, a Neide tirou a sua calcinha. Ela deu do local, do lugar. Ela deu do local. Prefere pra ficar mais confortável? Falei, pode ser. Tirei, desenrolei ali, botei, amor, era um elástico dividindo ali os labinhos, um filete. Fui, Neide foi conversando e a Neide era meio bocuda, meio fofoqueira. Ela falava assim, enquanto ela puxava, ela pegava o negócio, a colher de pau, batia. Ah, foi com a Neide. Tinha umas conversas assim com ela. Ei, Neide, Neide, gritava o nome dela. Sabe a garota da novela? Eu falei, ah, ela me falou qual era. Ela falou, eu que depilo ela. Tem buço abessa, a Neide. Falei, que legal, Neide. Ela ia falando coisa, falei, não, não se concentra, se concentra. Eu parei de ouvir o que a Neide tava falando e ela falava só, levanta aqui, levanta aqui. Eu fui seguindo as instruções. Uma hora eu tô de bruxo, segurando as duas bandas da minha bunda. Peraí, peraí, peraí. Isso é importante. Esse momento que fala. Vocês querem chamar o comercial? Falando com o Neide, você foi se virando. Tem um mercha, vamos fazer um mercha agora. E aí, deixa eu entender isso aqui? Sim. E você mesmo abre as bandolas. E você fica aqui assim. E eu sou a Neide aqui, ó, mexendo a panela. Pra não ficar fácil. Eis que Neide. É aqui que fica. Assim que fica. Só que ela já tinha pegado bem cavado mesmo e a gente põe pro lado. Põe, vai pondo as coisinhas. Eu falei, eu tava assim ouvindo ela falar da novela, falando, teve tiroteio no túnel. Eu nem queria ouvir a palavra túnel nessa posição. Neide tá mexendo aqui a panela. Ela estica a colher de pau e enrola. Sopra, veio com um cuidadinho assim com a colher. Ela pega a colher de pau e espeta assim, ó, pum, no meu cu. Eita. Quente, né? É a completa. No cu quente. Eu falei, não, 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 não. E eu soltei as duas bandas. E a minha bunda grudou igual um tostex. E Neide começou. Não pode fazer isso. Eu falei, Neide, Neide, eu de brusco com a bunda grudada. E não, Neide. E ela com a minha... Eu falei, não pedi aí não, Neide. Não era aí não. Ai, meu Deus. Ela começou a tentar abrir a bunda. A Nátia grudou? A cera, você sopra, ela vem molinha aqui. Colocou, ela gruda imediatamente. Então você tem que puxar, porque ela fica totalmente dura. Colou a minha bunda. As bandas grudaram. Colaram assim como um sanduíche de desespero e cera. Juro, parecia que a minha bunda tinha pisado num chiclete. Não abria por nada. E Neide começou a tentar fazer força assim, ó. E ela enfiou bem lá na meiota. Ela enfiou assim, ó, pum, no comendo. Não tem outro nome. Não tem, é no meio do olho do teu. Tem, é o Toba, GNT, é lá mesmo. Neide não conseguia abrir de tanta força que ela fazia. Foi me machucando um pouco. Neide começou, me ajuda aqui, Kelly. Ela chamou uma colega pra ajudar. Kelly entra, eu tô de bruxa. Eu prazer, Kelly, por favor, gente. Não precisa puxar tudo. Não tem como amolecer a Kelly. Por que fez isso? Não pode. Neide abria a minha bunda e eu entendi, porque ela chamou a Kelly. A Kelly tinha uma unha enorme e a Kelly fazia assim. A Kelly tentava quebrar a ceira quente na minha bunda, enquanto o Neide separava as bandas e eu tava na maca, só querendo voltar pra casa. Gente, juro pra você. E uma hora a Kelly falava, pega meu óculos. Ela pegava, ela pega o outro. Eu falei, ela quer ver meu cu de perto, meu cu de longe. A Kelly tá trocando de óculos. O que elas tão fazendo? Uma expedição na minha bunda que elas não terminavam. Uma hora a Kelly gritou assim, achei. Achou? Eu pensei, achou o quê? Um controle remoto? Um palito da frutária? O que ela achou, meu Deus? Alguém perdido lá dentro. Ela achou o meu toba, ela falou, tô vendo ele. Ela conseguiu ver ele. Ela achou a rodela. Ela achou a rodela e ela fez, vou puxar. Fez assim, foi tal. Puxou a ceiradura do toba. Juro pra você, a sensação é que te arrancaram a tampa da alma. A sua alma sai pela salinha, assim. Que nem a bexiga. Como uma bexiga murcha que você faz, ai, ai, ai. Ai, pronto, pronto, vai com Deus. Eu falei, gente... Mas peraí, o cu veio preso na coisa? Eu não faço ideia. Você quer olhar? Vamos me ajudar? Vamos me ajudar. Só um minuto. A calabresa tá na fila do transplante de cu. Hoje desde então, perdeu? Você evite, né? A mão, um capeletine que já me deu, já vou ficar feliz. Eu fui pra recepção sentindo um chofe, chofe. Que é uma sensação diferente, gente. E aí eu não sabia se eu pagava, se eu chorava, se eu fazia um BO. E essa é a lição que fica. Quando você for fazer depilação no Rio de Janeiro, amor, cuidado. Porque se você pedir uma axila, pode ser que te arranquem os órgãos. Mas também tem a vantagem. Se você pedir um buço, vai que tira os dentes do siso. Você economiza o dinheiro, amor. Eu achei vantagem. Obrigada, pessoal! Obrigada, pessoal! Obrigada.